A CIDADE NO BRASIL Sejam bem-vindos, meus irmãos, a este culto na Casa do Senhor. Dia em que nós somos gratos a Deus, como sempre, mas de um modo um pouco especial, podemos dizer, hoje nós agradecemos a Deus pela bênção das nossas mães e louvamos ao Senhor por aquilo que elas representam para nós ou representaram para nós e louvamos por este aspecto do seu amor que nós recebemos de forma muito especial e particular através das mães. Nós vamos começar com oração silenciosa, vamos estar preparando o nosso coração, cada um de nós, este culto, nós sempre enfatizamos isto quando chega este dia, não é? Nós não vamos fazer um culto às mães, porque as mães merecem muita coisa, mas não culto. Culto é digno ao Senhor, mas nós vamos louvar ao Senhor, agradecendo-o de uma forma especial e lembrando-o de um modo especial e mais carinhoso por causa da bênção que as nossas mães representam para nós. Preparamos então o nosso coração em espírito de oração silenciosa enquanto ouvimos o nosso prelúdio musical. Amém. 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 A benignidade do Senhor continua para sempre. Nós louvamos a Deus porque Ele nos abençoa com a benção da família, com a benção da igreja. Nós louvamos ao Senhor porque Ele nos deu um coração capaz de adorar. Nós vivemos num mundo em que a reclamação é a ordem do dia, em que as pessoas estão sempre a discutir, estão sempre a apontar o que está errado e o que está mal. mas nós fomos tocados pelo Senhor o nosso coração foi transformado para na presença de Deus ter uma atitude de gratidão em tudo dai graças, louvai ao Senhor e nós vamos louvar agora a Ele por esta bênção da igreja pela família que nós representamos agradecendo ao Senhor por isto recebi o novo coração do Pai coração regenerado coração regenerado coração transformado coração que é ensinado por Jesus como fruto desse novo coração eu declaro a paz de Cristo te abençoo meu irmão preciosa é a nossa comunhão somos corpo e assim bem ajustado totalmente ligado unido vivendo em amor uma família sem qualquer falsidade vivendo a verdade expressando a glória do Senhor uma família vivendo com promisso do grande amor do grande amor de Cristo eu preciso de ti querido irmão precioso és para mim querido irmão recebi o novo coração recebi o novo coração recebi o novo coração do Pai coração regenerado coração transformado coração que é inspirado por Jesus como fruto deste novo coração eu declaro a paz de Cristo te abençoo meu irmão preciosa é a nossa união somos como e assim verás estados totalmente ligados unidos vivendo em amor uma família sem poder na cidade vivendo a verdade expressando a glória do Senhor uma família vivendo com promissos no grande amor de Cristo eu preciso de ti querido irmão precioso és para mim querido irmão quando talvez quando vocês chegarem a primeira vez que vai lá o culto lhe soa um pouco estranho mas depois há algo que é superior que nos faz sentir a irmandade que nós temos eu já tive o privilégio de participar do culto em igrejas em vários continentes em várias línguas às vezes uma língua que eu não entendia uma forma de culto e de adoração que se calhar não era a que eu escolheria mas irmãos a comunhão aquela sensação de que estávamos ali em Cristo que algo nos unia é indescritível e é uma benção extraordinária um dia na presença do Senhor a palavra diz foi a visão de João do céu vão estar ali pessoas representando todo o mundo todos os povos todas as línguas todas as nações todas as etnias e não vai haver nada que nos separe porque puro já sem a presença do pecado unidos pelo Espírito Santo glorificados nós vamos adorar ao Senhor como expressar a Ele a nossa gratidão por isto só palavras não chegam mas nós queremos que o Senhor olhe o nosso coração e encontre a verdadeira gratidão e é isto que nós vamos expressar neste canto e que nós vamos dizer agora Senhor aceita o nosso louvor o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar tu me conheces bem e sabes quem eu sou não há como me esconder de ti tu sempre sabes onde estou é de coração tudo o que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré se as palavras não nos darem como grande a minha gratidão mesmo assim Senhor recebe o meu louvor é de coração não vou esquecer não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali ao me resgatar tu me conheces bem e sabes quem eu sou não há como me esconder de ti tu sempre sabes onde estou é de coração tudo o que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré se as palavras não nos darem como é grande a minha gratidão mesmo assim Senhor recebe o meu louvor é de coração é de coração é de coração tudo o que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré se as palavras não nos darem se as palavras não nos darem como é grande a minha gratidão mesmo assim Senhor recebe o meu louvor é de coração mesmo assim Senhor recebe o meu louvor é de coração Senhor nós reconhecemos que as palavras são 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 frágeis são poucas elas não podem expressar aquilo que é o teu mérito só teu não o nosso nunca a tua graça o teu amor Senhor nós queremos ter corações marcados pela gratidão que olhem sempre Senhor e consigam sempre se centrar nas bênçãos não nas dificuldades agradecer Senhor pela tua presença porque tu nos dás muito mais do que aquilo que nós precisamos e no teu cuidado tu nos cercas Senhor e tu nos abençoas de tantas formas e te agradecemos nesta hora pela bênção da família pela bênção da igreja em Cristo por aquilo que podemos representar e representamos uns para os outros te agradecemos pela bênção das nossas mães que sendo fiéis a ti nos criaram nos teus caminhos e nos encheram com o teu amor ó Senhor nós te louvamos porque foi uma das maneiras que tu criaste para nos mostrar o teu cuidado o teu carinho e o teu amor receba a nossa gratidão em nome de Jesus amém antes do irmão sentar olha ao seu lado veja quem é que veio adorar junto consigo dê uma não é o que for possível se costumam conviver podem abraçar abraçem por favor se estão perto e que estão habituados a estar juntos visitante seja bem-vindo sua presença é um prazer com Jesus estamos dizendo esta igreja ama você visitante seja bem-vindo sua presença é um prazer com Jesus estamos dizendo esta igreja ama você os irmãos podem sentar-se algumas culturas do mundo tocam-se pouco não é? estão acostumados a cumprimentar-se à distância talvez a pandemia não esteja a ser um grande problema para eles nesse aspecto mas nós somos latinos não é? nós sentimos falta do abraço da proximidade estamos ansiosos por poder passar esta fase e nós podemos novamente nos cumprimentar infusivamente como nós gostamos mas que pelo menos a expressão dos nossos olhos possa mostrar aos que estão à nossa volta a nossa satisfação por tê-los aqui vamos continuar louvando o nosso Deus de duas maneiras cantando a ele dando a ele a nossa adoração e também contribuindo porque as ofertas são forma de nós expressarmos a nossa gratidão este cântico é um cântico que permite a divisão depois de vozes masculinas e femininas nós vamos começar cantando juntos a estrofe e o coro vamos cantar todos juntos e depois os homens vão voltar sozinhos a cantar a primeira estrofe e as vozes femininas cantam novamente o coro e assim seguimos até ao fim é seguir mais ou menos aquilo que a equipe de louvor vai estar a fazer e fazermos esta divisão mas primeiramente vamos cantar juntos tudo aquilo que está aqui enquanto isso vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas tu és o tesouro do meu ser és a alegria do meu viver eu quero te louvar como uma joia buscar-te e nunca nunca desistirei eu quero te louvar Jesus nome de Deus digno de louvor Jesus nome de Deus digno de louvor tu és o tesouro do meu ser és a alegria do meu viver eu quero te louvar como uma joia buscar-te e nunca nunca desistirei eu quero te louvar Jesus dom de Deus digno de louvor Jesus dom de Deus digno de louvor morreste por mim na luz e cruz ressuscitaste em eterna luz eu quero te louvar quando cair quando cair levantar-me-as quando esgotar-me e encher-me-as eu quero te louvar Jesus Jesus dom de Deus digno de louvor digno de louvor Jesus Jesus dom de Deus digno de louvor Jesus dom de Deus digno de louvor digno de louvor amém amém ele realmente é digno da nossa adoração nossa equipe de louvor pode sentar-se nós temos sempre motivos de oração gratidão e de pedido nós vamos agradecer ao senhor pelas ofertas levantadas nós vamos agradecer pela assembleia da convenção aconteceu ontem ali em água de madeiros foi uma assembleia muito tranquila graças a Deus muito abençoada com um foco e uma ênfase muito espiritual a direção que temos teve pouco tempo que tomou posse já no fim do ano mas já nos mostrou o seu objetivo qual é o caminho que quer traçar e nós estamos gratos a Deus porque a ênfase está na comunhão das igrejas está na espiritualidade que nós devemos experimentar entre nós está no foco missionário e nós estamos graças a Deus por isto também agradecemos a Deus que a nossa escola de música o Espaço Vida e Música amanhã vai ter mais uma mais um momento especial de concerto desta vez será presencial na Igreja Batista de Queluz não é aberto a toda a gente é para as famílias dos alunos mas eu creio que vai haver um link para nós podermos assistir já está partilhado no grupo da igreja os irmãos vão poder assistir de casa e ver aquilo que está a ser feito e nós agradecemos a Deus por isto também nós nos nos solidarizamos com aqueles que estão em momento de tristeza e de saudade não é a família da nossa irmã Eunice Soares teve uma perda esta semana dolorosa não teve a ver com Covid mas de certo modo não era esperada a expectativa era positiva de uma cirurgia que infelizmente não correu bem e nós devemos lembrar de orar por esta família neste momento de dor também a nossa irmã Lindsay nesta ontem perdeu a sua avó ainda o ano passado nós orávamos por esta avó e o senhor ouviu as nossas orações restaurando-a desta vez ele ouviu as nossas orações levando-a para junto de si mas além de dizer vai sentir falta e nós vamos orar para que o senhor possa consolar estamos lembrando também de missões mundiais recordando que no próximo domingo nós vamos levantar uma oferta especial para missões mundiais vimos na semana passada o videozinho que nos mostrava que um dos focos é os campos em África queria que os irmãos prestassem atenção agora em outro foco da nossa oferta de missões mundiais para terem uma consciência melhor de para que é que estão a contribuir bom dia boa tarde a todos que estão a ver esta apresentação agora o meu nome é Yuri Bodinchuk eu sou pastor missionário na primeira igreja batista ucraniana em Kiluz atualmente na nossa igreja temos 50 membros mas também muitos jovens e crianças desde 2003 os nossos cultos têm lugar nas instalações da igreja portuguesa de Kiluz nesta apresentação poderá houver um pequeno resumo da atividade ou história da nossa igreja em novembro de 2002 começaram os cultos dominicais regulares na igreja batista de Kiluz no ano seguinte foi assumido o estatuto da igreja sendo esta data considerada o aniversário oficial em julho de 2009 a igreja foi registrada na aliança evangélica batista em 2010 na convenção batista portuguesa em 2011 fomos registrados como igreja ao nível do Estado temos aqui uma foto da nossa igreja em 2018 sendo que a composição da igreja foi variando muito conforme os anos como podem ver nas imagens seguidas aqui podemos observar a bênção dos diáconos e dos presbíteros na igreja de seguida podemos também observar os vários batismos que foram realizados na igreja foram várias pessoas várias idades várias nacionalidades até de seguida temos as fotos tiradas no dia do registro da igreja também temos depois os seminários realizados ao longo de vários anos na igreja e os devidos finalistas também os estudos bíblicos realizados em grupos pequenos já são uma prática recorrente da nossa igreja e temos gostado bastante algumas fotos de algumas tradições da nossa igreja temos também o dia da ação de graças ou festa das coletias como nós também costumamos signar alguns casamentos realizados ao longo dos anos chás de bebê bênção das crianças escola dominical festas feitas pelas crianças pelos jovens os jovens a servir os acampamentos os vários acampamentos que foram feitos ao longo de muitos anos também encontros de jovens encontros familiares encontros de líderes feitos a nível nacional e europeu encontros e reuniões de homens de mulheres conferências festas para os homens festas para as mulheres cultos de páscoa vários encontros realizados entre as igrejas como por exemplo os festivais e obviamente agora na época de confinamento os nossos cultos foram mais assim e também foram uma grande bênção para todos nós porque nós pudemos alcançar pessoas que estavam mais longe pessoas que não tinham possibilidade de se deslocar às instalações da igreja e enfim foi uma grande bênção e estamos muito gratos ao Senhor por tudo como você já sabe em 2010 a nossa igreja integrou a CBP e tem sido uma grande bênção poder participar na vida de Conoçal Batista Portuguesa nós oramos pela união das igrejas de Conoçal Batista Portuguesa que para nós são como a nossa família pedimos também que orem por nós nomeadamente pela liderança da igreja crescimento espiritual dos membros da igreja abertura de novas igrejas e também pelo apoio financeiro e como está escrito na Bíblia no livro do Daniel 1132 o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e fará proezas é isso que nós desejamos para todos Deus vos abençoe esta é uma realidade que tem acontecido no nosso país em várias localidades há uma igreja ucraniana também ali no Porto ligada à igreja de Sidofeita nós não chegamos a ter ainda uma igreja a organizar temos um pequeno grupo de irmãos ucranianos que se reúne aqui não sei se os irmãos todos sabem mas eles se reúnem aqui mais ou menos na hora do culto das 11h30 e há também outras comunidades por exemplo em que a luz há uma comunidade também guineense ou seja há várias formas de nós podermos ir abrindo as nossas igrejas e abençoando porque estamos num país que afinal de contas tem muitas etnias e muitos povos diferentes morando então nós vamos orar nesta hora lembrando estes motivos que foram apresentados de gratidão e de pedido eu vou pedir ao Pastor Samuel que nos dirija nesta oração agradecendo a Deus pela Assembleia pelo desenvolvimento da Escola de Música pedindo consolo para a Eunice Alinza e também para o trabalho de missões mundiais Nosso Deus e bom Pai nós te queremos louvar pelo teu grande amor pela tua graça pela tua misericórdia obrigado por mais um dia de vida que tu nos concedes oh Pai obrigado por nos teres trazido bem até aqui na casa de oração e nós te agradecemos Pai pelo culto pelos momentos de louvor que te prestamos oh Pai Santo nós te louvamos pela vida que tu nos dás e sobretudo pela salvação que temos em Cristo Jesus obrigado pela forma como tens abençoado as nossas vidas nós te agradecemos oh Pai pelo Ministério da Convenção Batista Portuguesa pela Assembleia que se realizou ontem nós te louvamos e agradecemos pelo trabalho também de missionário que tem sido realizado aqui no país obrigado também pelo trabalho que tem sido feito aqui pela comunidade ucraniana liderados oh Pai pelo Pastor Yuri pedimos bênçãos imensas sobre a sua vida e que eles aqui fora do seu país de origem possam ser possam continuar a ser embaixadores teus oh Pai testemunhas tuas para também falarem aos seus compatriotas que aqui residem do amor de Jesus Cristo e nós te agradecemos por aquilo que tem sido feito desde 2012 até aqui nós louvamos o teu nome por tantas conversões que tem acontecido e só podemos agradecer-te pela forma maravilhosa como tu salvas mesmo em viagem fora do território nacional tu ainda salvas as pessoas com a tua graça e nós te agradecemos por tudo isso reconhecemos que no meio de nós há irmãos que passam por situações de dificuldade de saúde pedimos a tua graça a tua intervenção a tua forte mão sobre cada um deles e também aqueles que passam pelo momento de dor pela perda a partir dos seus adquiridos lembramos da nossa irmã Eunice como também da nossa irmã Lindsay que tu confortes os seus corações oh Pai consolando-os oh Pai que a tua presença se faça sentir nas suas vidas e seja como bálsamo também para o seu coração obrigado mais uma vez pela forma como a situação da pandemia tem sido vivida aqui no país com a diminuição de números nós te agradecemos por todos os meios que têm possibilitado também essa diminuição e pedimos oh Pai que tu possas tocar o coração dos teus filhos oh Pai sobretudo aqueles que não têm estado no nosso meio em cultos presenciais oh Pai que tu toques o seu coração para que não se conformem com a nova situação fazendo tudo apenas em casa oh Pai desperta os seus corações dá-lhes ânimo e zelo também e vontade de estar presente aqui junto dos irmãos para que como comunidade te possamos levar e prestar-te nosso culto obrigado ao Pai ao Pai de amor pelo trabalho das crianças tudo aquilo que têm aprendido e que têm demonstrado aqui também com a memorização de textos bíblicos que esta palavra continue a frutificar nos seus corações agora o Pai que nós preparamos para ouvir a tua palavra que será apresentada pelo nosso pastor pedimos que tu possas usá-lo como instrumento nas tuas mãos ungindo os seus lábios tocando a sua mente e o seu coração e fazendo dele um instrumento nas tuas mãos e que cada um de nós esteja preparado e aberto para ouvir o recado que tu trazes para as nossas vidas também nós te agradecemos pela benção da família nós te agradecemos pela benção das mães também que tu colocaste nas nossas vidas fala aos nossos corações o Pai Santo esta é a nossa oração de gratidão e de louvor que fazemos em nome de Jesus amém amém o irmão ainda acredita em ainda não é? o irmão ainda acredita em coincidência eu pergunto se ainda acredita porque cristãos bíblicos que creem na soberania de Deus aprendem que coincidência não existe nosso Deus é soberano ele dirige quando desde que há uns anos atrás eu fui convencido pela razão e pelo espírito de que a melhor forma de alimentar o povo de Deus é através da pregação expositiva eu tenho sido surpreendido sistematicamente com esta coincidência dos textos calharem exatamente no momento exato que a igreja precisa ouvir temos estado a meditar na carta que Paulo escreveu aos Colossenses e eu quero que os irmãos abram a Bíblia o nosso tempo escorrega pelos dedos estamos no capítulo 3 da carta temos ido passo a passo e estamos a ver um bloco de versículos a partir do versículo 18 do capítulo 3 até ao primeiro versículo do capítulo 4 em que Paulo vai aplicar aqueles ensínios éticos que ele deu agora a realidades concretas primeiro ele falou dos princípios ele agora torna os princípios dá rosto aos princípios não é? coloca coloca nomes pessoais nos princípios e fica mais difícil porque agora são pessoas mesmo já não é só não é um princípio geral e nós estávamos a ver aqui este texto e nós começamos a ver o texto e vimos apenas os versículos 18 e 19 ou seja o 20 e o 21 vinham logo a seguir e repara o que é que os versículos 20 e 21 falam diz assim filhos em tudo obedecei a vossos pais pois fazê-lo é grato diante do Senhor pais não irriteis a vossos filhos para que não fiquem desanimados e eu estava a olhar para isto e disse pois é a pensar na preparação de uma mensagem para o dia em que nós lembramos de forma especial das nossas mães mas olhei para a pregação expositiva e disse mas o texto fala exatamente sobre isto fala sobre pais e filhos portanto é coincidência o Senhor quer que nós meditemos nisto nesta ocasião é interessante irmãos reparar que neste trecho o apóstolo Paulo vai mencionar três três duplas não é ele vai falar sobre relacionamentos ele começou falando sobre maridos esposas e maridos depois ele fala sobre pais e filhos e a seguir ele vai falar sobre servos escravos e senhores e algo importantíssimo que eu disse aos irmãos na mensagem inicial é que aqui nós temos algo recíproco e este recíproco é fundamental porque havia princípios filosóficos éticos na época de Paulo tanto da filosofia grega quanto do ensino rabínico dos mestres judeus nas sinagogas mas a ênfase normalmente ficava apenas num lado a ênfase era só para as esposas não se falava muito aos maridos a ênfase era só para os filhos não se falava quase nada aos pais a ênfase era só para os servos não se falava nada sobre os patrões e aqui o que o cristianismo acrescenta é mostrar que é recíproco e não só isto parece que aquilo que nem sequer era mencionado no ensino ético no ensino que era dado no mundo aqui aparece como ainda a parte mais importante porque o peso fica maior sobre os maridos sobre os pais e sobre os patrões é muito interessante olhemos para estes dois versículos que nos falam deste relacionamento que vivemos em casa e que hoje em que lembramos das mães nós recordamos de forma especial Paulo começa dizendo assim vós filhos votem atenção vós filhos obedecei em tudo a vossos pais porquê? porque isto é agradável ao Senhor a orientação dada aos filhos vem claro no mesmo sentido que nós já conhecemos do Antigo Testamento honrar os pais vinha expresso dentro daquilo que eram os dez mandamentos dentro dos dez princípios máximos que foram estabelecidos para que o povo de Deus pudesse viver um bom relacionamento com o Senhor estava lá honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá depois na repetição da lei em Deuteronômio honra a teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que dá o Senhor teu Deus a orientação que é dada depois no livro de provérbios é repetida sistematicamente por exemplo há muitos textos em provérbios a dizer ouve a instrução do teu pai presta atenção na instrução da tua mãe ouve o que eles têm para te dizer por exemplo no capítulo 23 ouve o teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer havia uma preocupação deste ensino e nós encontramos no Novo Testamento a repetição disto e em Jesus que se tempre o exemplo máximo o texto bíblico nos diz que após aquele episódio de Jesus em Jerusalém não é? quando ele foi lá levado com 12 anos preparação para o seu bar mitzvah ele ficou em Jerusalém e depois quando finalmente os pais o encontraram novamente o texto diz e desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas reparem sujeito submisso depois o texto nos diz sujeitai-vos não é? uns aos outros esposas sujeitai-vos aos maridos filhos obedecem tudo aos pais Jesus era Deus eterno da glória ele veio e não veio como adulto veio como bebê e como criança ele foi sujeito aos seus pais ele obedecia aos seus pais eu imagino que como José e Maria não eram pais perfeitos porque não existem pais perfeitos de vez em quando eles podiam dar alguma orientação que se calhar não era a melhor mas o texto diz que Jesus se submetia ele se sujeitava mesmo sendo Deus e sendo ele perfeito deve ter sido eu imagino deve ter sido muito complicado ter um filho que não pecava não é? porque todos nós temos filhos e os nossos filhos pecam e começam a fazê-lo muito cedo a fazer birra a fazer o que não devem a responder e no entretanto Jesus nunca o fez e portanto deve ter sido muito estranho é verdade ele foi o primeiro mas José e Maria certamente tinham visto outras crianças e sabiam como é que as coisas funcionavam e depois nasceram os outros não é? e veio Tiago e veio Judas e estes faziam coisas erradas devia ser trabalhoso mas o texto diz que Jesus se submeteu e o exemplo extraordinário que ele nos dá impressionante Jesus está na cruz num momento de maior sofrimento que a história da humanidade já viu e o sofrimento tem a tendência de nos fazer centrar em nós mesmos e naquela hora Jesus preocupou-se com a sua mãe e naquele momento em dor extrema porque falar irmãos, não imaginam falar era extremamente doloroso para um crucificado Jesus teve que falar o suficientemente alto para que João que estava ali junto a Maria pudesse ouvir porque era a responsabilidade dele como primeiro filho como primogênito o filho mais velho tomar conta da sua mãe e na velhice e ele sabia que não ia estar aqui para fazê-lo então ele assumiu a sua responsabilidade como filho e disse a João João a partir de agora eu passo-te não é? passo-te a responsabilidade toma conta de Maria Maria olha mãe tu não vais ficar sem cuidado olha para o João ele vai ser como teu filho a partir de agora este exemplo é um exemplo impressionante irmãos é claro que esta ordem está sendo dada dentro do contexto cristão certo? estamos entendendo que Paulo está a escrever a uma igreja ele está a falar a pais que serão pais cristãos ele evidentemente que está a imaginar ou a pensar em pais que vão pedir coisas que são legítimas aos seus filhos pais que pedem aos filhos para fazer coisas malignas pais que pedem aos filhos para mentir roubar blasfemar usar de violência não é para serem obedecidos não é? quando eles aqui obtecem tudo a vossos pais o contexto é o contexto da igreja o contexto é o de pais e mães que são crentes e que não vão pedir aos seus filhos esse tipo de coisas se pedirem os filhos têm o direito de não responder e não obedecer naquilo que for pedido pelos seus pais que é contrário à vontade de Deus porque a palavra diz sempre que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens mas aqui no contexto que é familiar a importância é na obediência o princípio bíblico irmãos é o princípio da obediência a obediência é necessária os pais são a primeira autoridade das nossas vidas e é na relação com essa autoridade que nós vamos criar o nosso entendimento da relação com as outras autoridades é muito importante que aprendamos a obedecer os pais em casa para que depois não tenhamos que ser sujeitos a outro tipo de repressão por parte de autoridades na rua a criança que aprende a obedecer os pais em casa não dá problema na escola obedece os professores porque aprende que há autoridade ali a criança que aprende a obedecer em casa aos pais e as mães aprende a sujeitar-se a pessoa que tem mais idade não faz os pais passarem vergonha diante de adultos não vai interromper adultos no meio de uma conversa aprendeu enquanto os adultos estão conversando eu criança fico quieto eu espero que me deem a palavra para que eu possa falar esta criança não vai sujeitar os seus pais a passar vergonha lares em que os filhos ditam as regras e infelizmente isto vai se tornando muito comum são um desastre irmãos porque as crianças não foram feitas para liderar elas não têm maturidade e capacidade para liderar infelizmente a gente vai vendo isto são os miúdos que decidem o que é que vocês querem comer o que é que vocês querem que a gente faça onde é que vocês querem que a gente vá os irmãos as crianças têm que ser dirigidas elas têm que ser orientadas isto não quer dizer que os pais não as ouçam mas não é a sua responsabilidade eles não têm o desenvolvimento e a maturidade psicológica e espiritual para tomarem a dianteira da casa a dianteira e a responsabilidade é nossa não podemos fugir obedecer em tudo significa obedecer no fácil e no difícil por vezes os pais nos dão ordens que são fáceis de cumprir tranquilo mas por vezes os pais podem nos pedir coisas que não são tão agradáveis a criança quer assistir televisão a criança quer brincar e o pai diz não agora vais fazer os trabalhos de casa primeiro não obedece mas aqui não diz obedecei aos vossos pais quando eles vos derem ordens agradáveis façam aquilo que os vossos pais pedem quando vos der jeito obedecei em tudo a vossos pais eu agora apetecia-me brincar não mas tu tens foi distribuída a tarefa doméstica e está na hora de cumprir a tua tarefa doméstica agora tu vais fazê-lo o que eu estou a dizer o pai é autoridade a mãe é autoridade os filhos precisam obedecer faz parte mesmo quando não apetece e aprender a obedecer desta maneira vai criar um coração preparado para obedecer as leis de Deus e as leis da sociedade Paulo acrescenta que isto é agradável ao Senhor Deus se alegra com a obediência irmãos nós temos que repetir e bater nesta tecla muitas vezes o princípio divino é o da obediência o princípio maligno é o da rebeldia o mundo exalta o rebelde isto é maligno um dos textos mais clássicos sobre isto é verdade foi um dos textos que eu mais ouvi enquanto eu crescia disse Samuel tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender é melhor do que a gordura de carneiros porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria portanto rejeitaste-se a palavra do Senhor ele também te rejeitou está lá 1 Samuel 15 22 e 23 Saúl inventou que ele tinha guardado aquilo que Deus disse para não guardar para poder fazer sacrifício diz eu não quero sacrifício eu quero obediência e a tua rebeldia equivale a feitiçaria equivale a idolatria melhor é obedecer do que sacrificar é o ensino mas é muito interessante irmãos o recíproco porque o recíproco que vem aqui e que possivelmente não existiria nos princípios éticos não havia muito esta preocupação também é fundamental porque o texto diz o seguinte pais e aqui é pai e mãe pais não irriteis a vossos filhos para que não fiquem desanimados literalmente é cuidado para vocês não tirarem a alma dos vossos filhos educar não é quebrar não é destruir educar não é tirar a alma não é tirar o coração não é tirar o ânimo é educar é ajudar a moldar e cada filho é diferente porque tem temperamentos diferentes eles não podem ser tratados todos da mesma forma não existe um padrão para todos iguais porque eles não são iguais e quem tem filhos diferentes e quem tem mais do que um sabe que assim é infelizmente muitas vezes os pais podem fazer isto só algumas sugestões de como é que os pais podem irritar os filhos e desanimá-los favoritismo quando os pais favorecem um filho em relação a outro provocam a ira desanimam tira o ânimo de obedecer quando o pai trata melhor pulando do que eu porque é que ele pode e eu não posso porque é que ela pode e eu não posso e é tão fácil fazer isto quando temos mais do que um filho porque sobretudo o que é comum é que o primeiro é criado com mais rigor é o primeiro a gente ainda não sabe como é que as coisas são então nós somos mais duros e depois vão chegando os outros e a coisa vai ficando mais leve então quando chega o mais novinho o primeiro leva a palmada até aos até aos 10 12 14 depois o pequenino já com 5 6 anos já não sabe o que é uma palmada está errado estamos a mostrar favoritismo estamos a falhar não estamos a ter o rigor que devíamos ter porque o favoritismo tira o ânimo falta de clareza as instruções dadas pelos pais têm que ser certas quando elas são nebulosas fica difícil obedecer quando um pai disciplina por causa de uma coisa que não ficou claramente estabelecida há desânimo mas ficou claro ficou bem definido olha é assim que é para fazer mas se ficou no ar e não se sabia muito bem o que era depois como é que nós vamos cobrar como é que nós vamos disciplinar se as coisas não estavam claras é preciso clareza é preciso explicar é preciso colocar os limites de forma bem definida para que os filhos possam entender quando há incoerência os pais dão uma ordem mas agem de forma contrária dão lugar à ira então o pai pode mas o filho não pode é claro irmãos há coisas que o pai pode e o filho não pode isso é inerente à própria idade não é? então na hora da refeição o pai pode beber um pinho de vinho não quer dizer que o filho possa beber também mas os irmãos sabem do que eu estou a falar aqui o pai pode gritar à vontade grita blasfema xinga mas se a criança fizer isso é disciplinada incoerente o pai mente não é? o pai conta o que não é verdade mas se o filho mentira é disciplinado o pai blasfema mas disciplina o filho o pai suja e não coopera mas disciplina o filho quando faz isto incoerência desanima tira a alegria do coração falta de incentivo irmãos falta de incentivo desanima tem pais que parecem que são especialistas em ver o errado só conseguem ver o errado não conseguem encontrar coisas boas para dar um elogio uma palavra de ânimo irmãos há filhos que estão sedentos estão desidratados estão secos por receber uma palavrinha de incentivo de apoio e sabe o que que acontece irmãos? o bicho é mau irmãos o maligno é mau ele aproveita essas oportunidades ele cria condições ele coloca pessoas erradas e malignas no caminho dos nossos filhos para lhes dar a palavra de aprovação que eles não tinham em casa como é que os irmãos acham que os miúdos vão parar nas gangues vão entrar nas seitas esquisitas e estranhas vão se misturar com gente que não devia porque às vezes é o chefe da gangue que tem aquele papel aquela função paterna materna de acarinhar de apreciar dar uma palavra de incentivo que aquele filho estava desesperado para receber da parte dos pais e que não tinha a aprovação do pai e da mãe é tão importante como é importante que um pai e uma mãe digam aos filhos aquilo que eles têm de bom e não apenas os corrijam rigor exagerado irmãos disciplina é necessária ela é boa ela é bíblica ela faz parte daquilo que é a nossa responsabilidade mas os filhos precisam à medida que vão crescendo ter a sua própria liberdade de decisão porque nós não vamos conseguir controlar 24 horas por dia a vida inteira e se os filhos são presos através de um rigor exagerado assim que eles tiverem oportunidade eles vão pôr as asas fora eles vão pôr as garras de fora aquilo vai correr mal dentro daquilo que é a disciplina e do rigor que o Senhor nos dá um pai sábio vai percebendo à medida que o filho vai crescendo a liberdade que ele pode receber para que ele possa desenvolver a sua própria capacidade de escolher e aqui o pai tem que ir também corrigindo muito bem usaste bem a tua liberdade olha aqui não foste não foste tão feliz não foi a melhor maneira de o fazer vamos pensar nisto outra vez nós vemos irmãos que há aqui muito por onde um pai pode abençoar mas também muito como pode dificultar nós somos os primeiros representantes da autoridade e somos o primeiro exemplo do nosso pai celestial há pessoas que têm uma dificuldade enorme quando ouvem dizer que Deus é pai porque a imagem de pai que tem é tão ruim e nós como pais e como mães temos esta responsabilidade nós estamos a preparar o futuro nós estamos a criar nós estamos a plantar para depois certa ocasião um homem passou por um idoso e ele estava a plantar árvores e ele foi abordado pelo senhor o que é que o senhor está a fazer estou a plantar aqui estas árvores de fruto e o homem olhou para o velhinho e ele já tinha o rosto bem enrugado sinal de que já estava com muita idade e disse assim o senhor sabe quanto tempo demora para esta árvore dar fruto vai demorar o senhor não vai usufruir está perdendo o seu tempo aqui plantando esta árvore ela nunca vai o senhor nunca vai conseguir comer dessa árvore aí o velhinho apontou para outros lugares do campo e disse está vendo aquela árvore ali carregada de fruta foi meu avô que plantou já comi muita fruta daquela árvore está na minha vez de plantar para a próxima geração essa é a nossa visão e a nossa responsabilidade uma sugestão prática irmãos para nós fazermos isto é o culto doméstico que bênção ele pode ser quando nós nas devidas nos devidos momentos vamos criando os nossos filhos vamos vamos educando os nossos filhos através da palavra do senhor fases diferentes idades diferentes precisam de cultos domésticos diferentes mas que são uma bênção ler um pequeno texto da bíblia de acordo com a idade deles normalmente terão que ser histórias para que eles possam ir conhecendo partilhar com eles ajudá-los a entender aprenderam a ler põe a criança a ler o texto é melhor porque ela vai desenvolvendo o prazer de ler a palavra do senhor saber os motivos da oração orar pelos motivos da oração como família para que a família possa perceber e a criança possa perceber a oração é importante eu orei e papai do céu abençoou e ele respondeu na minha casa o nosso culto doméstico era composto por uma leitura bíblica por alguma explicação do texto bíblico por motivos de oração e também porque a minha mãe tinha este coração ela era missionária mas o seu coração era totalmente missionário então a minha mãe sempre contava um pedacinho de uma história missionária e eu cresci irmãos amando missões e amando os missionários e os missionários eram os meus heróis eu digo isso muitas vezes porque acho que é importante irmãos os meus heróis não eram jogadores de futebol os meus heróis não eram o super-homem ou o batman os meus heróis eram David Livingstone William Carey eram os grandes homens de Deus da obra missionária eu reconheço irmãos que devia ser muito estranho tinha 6 anos de idade chegava uma criança de 6 anos então filhinho o que é que tu vais ser quando cresceres? vou ser médico missionário na África criança esquisita não é? criança esquisita não a minha mãe tinha consciência clara ela escreveu um artigo a certa altura para um jornal nosso jornal batista no Brasil criando missionários ela tinha consciência eu estou a criar os meus filhos para Deus estou a criar para Deus isso significou irmãos que a certa altura os meus pais estavam num continente e os dois filhos estavam em continentes diferentes estávamos cada um num os meus pais estavam na Europa a minha irmã era missionária na América do Sul e a minha irmã era missionária na África custava tê-los longe? sim não ver os netos? claro mas eu sei que o coração missionário da minha mãe se alegrava porque ela tinha criado os filhos para Deus a palavra do Senhor neste dia em que nós recordamos com carinho especial este aspecto do amor de Deus por nós que é o amor de mãe a mãe tem características que só ela tem e que representam o amor de Deus por nós o homem sozinho não conseguia transmitir tudo isto então Deus fez dois para que nós pudéssemos juntos mostrar estas características diferentes e nós louvamos a Deus por esta característica que as mães têm e que são uma bênção para as nossas vidas nós vamos terminar fazendo um pequenino momento de gratidão e homenagem às nossas mães eu queria primeiro convidar os irmãos cujas mães já partiram sua mãe já não está aqui mas você quer agradecer a Deus por ela peço ao irmão que fique de pé é um gesto simples de mostrar que está a agradecer a Deus eu me junto aos irmãos porque a minha também partiu nós devemos lembrar das nossas mães com gratidão a vida não nos diz para nós orarmos por aqueles que morreram mas diz-nos para sermos gratos a Deus por aquilo que elas representaram para nós se a sua mãe foi uma serva do Senhor e o criou nos caminhos de Deus louva a Deus por isto é um privilégio enorme e é uma grande bênção quando isto acontece independentemente de quem ela foi certamente ela foi uma expressão do amor de Deus na sua vida mas há outras mães que estão aqui presentes não é? eu vou pedir a todas as mães que estão presentes que fiquem de pé neste momento nós queremos olhar para elas e agradecer a Deus pela vida delas e vamos permitir os nossos pequeninos entrarem eles têm algo para entregar às mães que estão aqui presentes não é? e se você tem o seu filho aqui então em princípio vai receber algumas não terão os filhos já pequeninos mas aqueles que estão cujos filhos estão aqui irão receber agora uma pequenina homenagem um abraço da mamãe um beijo tem mãe que recebe mais de uma maravilha um beijo Amém. Todos de pé, irmãos. Nós vamos cantar ao Senhor, pedindo a Ele que nos ajude a brilhar no nosso viver. Nossa palavra para os filhos nesta hora é que valorizem o privilégio de ter as suas mães. Há alguns irmãos aqui que são imigrantes, não é? Como eu. As nossas mães, a minha já partiu, mas talvez a sua mãe não esteja aqui, não seja fácil você chegar, mas dá para ligar, não é? Hoje dá, até para fazer videochamada, dá para, não é? Dá para fazer a mamãe chorar um pouquinho, mas é bom, não deixe de o fazer. Nós precisamos expressar o nosso amor, o nosso carinho às nossas mães, é agora, enquanto elas estão aqui, não é depois. Então usemos este momento para o fazer e vamos pedir ao Senhor que nos ajude a brilhar para Ele desta forma especial. Não somente para fazer o feito singular, é preciso agir com muita dor. Mas as coisas mais humildes por executar, deveis fazê-las com todo amor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver. Brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Brilhar no meio do teu viver, mesmo que agitado seja aqui o teu viver, Se elas terem, se elas terem, se elas têm de boa devoção. Brilhar no meio do teu viver, sem elas têm de boa devoção. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver. Pois talvez algum aflito possa socorrer Brilhar no meio do teu viver Amém No fim desta oração os irmãos vão poder sentar Teremos o nosso pós-lúdio e iremos sair Ordeiramente segundo a orientação da nossa equipe de recepção Que este possa continuar sendo um dia de gratidão a Deus De louvor pelas nossas mães E também uma oportunidade especial de expressarmos a elas o nosso carinho Pai, nós te louvamos sempre pela tua palavra Te louvamos sempre pelo teu cuidado connosco E nesta hora nós te agradecemos pela forma tão especial Como tu criaste-se as mães Para nos transmitirem uma parte tão bela do teu amor Obrigado Senhor pelas mães que estão aqui presentes Ajuda-as Senhor nesta responsabilidade tão grande que tens De expressarem o teu cuidado De serem mães segundo a vontade de Deus Obrigado Pai pelas mães que já partiram Que deixaram-nos o seu exemplo Que deixaram-nos a sua fé Que mostraram-nos a forma certa de viver Que nos levaram a conhecer Jesus Louvado sejas Senhor Porque nós fomos abençoados por nascer em lares assim Recebe Pai a nossa gratidão Obrigado Senhor por tudo aquilo que tu fazes E pelas famílias que temos Nós te agradecemos em nome de Jesus Amém 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 Amém. 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 Amém.